Passamos ao nosso quarto objetivo, o poder anticongelante. E aqui começamos a falar sobre esse sustituto dos açúcares. Primeiro, que temperatura? Eu colocarei menos, vamos lá, menos 12 graus centígrados. Menos 12 graus centígrados, nossa tabela vai entre 260 e 280, é um creme, mais fibra de cacao multiplicado o 60%, o que quere dizer? 50 multiplicado o 60% me dá 30. Então eu terrei que aumentar esse poder anticongelante de uns 30 pontos, ou seja, meu objetivo, na verdade, vai de 290 a 310, ok? Agora, quanto temos? 50, não? Já da lactose. Então, com um poder anticongelante médio de 300, me faltam 250 pontos. Repito, 260, 280, aquela média dos cremes. Mais 30, devido à fibra de cacao, 50 multiplicado o 60%. Então, vou para 290, 310, pego o valor médio, 300, menos 50 que já tenho, me faltam 250. Agora, o que acontece é que, nas receitas normais, a gente faz o quê? Pega esse número e, sei lá, dá a metade a dextrose e a metade a sacarose. Ou, dependendo do poder anticongelante que temos que atingir, aumentaremos um pouco mais a dextrose e sempre mais diminueremos a sacarose, no caso que temos altos poderes anticongelantes. Ou se temos baixos poderes anticongelantes, aumentamos a sacarose e diminuímos a dextrose, é só por uma questão de poder adossar. Agora, digamos que, nesse caso particular, veremos que começaremos de uma forma diferente. Colocaremos como primeiro adossante o maltitol. Agora, o maltitol, pessoalmente, eu não tiro ele das receitas dessas receitas. Por quê? Na verdade, a gente poderia fazer essa formulação de formas diferentes. Eu poderia ter colocado, sei lá, eritritol, sorbitol e xilitol, eritritol e sorbitol, ou xilitol e eritritol. Ou seja, poderia usar uma combinação diferente desses açúcares. E até a gente poderia ter usado, veremos, que podemos usar até estevia ou um adossante para aumentar o doce, porque se tiramos o maltitol, veremos que teremos problemas com o doce. Por quê? Porque xilitol, eritritol e sorbitol são adossantes que têm um alto poder anticongelante. Então, automaticamente, precisamos de pouca quantidade para atingir o meu objetivo, mas depois teremos problemas no doce. Então, naquele caso, eu poderia decidir usar, por exemplo, eritritol e xilitol, eritritol e sorbitol e oustreis, mas teremos um problema de doce. E aí podemos usar um pouco de estevia, lembrando que um grammo de estevia adossa como 30 grammi de saccarose, ou seja, poder adossar a cidelli 30 vezes o peso. Não se calcula o poder anticongelante, ok? Porque se usa em quantidades muito pequenas, então não será um problema o poder anticongelante. Agora, por que eu falo que o maltitol é insostituível nesses tipos de sorvete? Porque o maltitol é o único adossante que mais se parece à saccarose. Podem fazer provas, não? Brincando com os vários adossantes, mas verão que a mesma idêntica reseta com os mesmos valores nutricionais, mesmo pod, mesmo pac, mesma gordura, etc., etc., feita com o maltitol terá uma intensidade de sabor e uma linearidade de doce de sabor bem mais longa respeito a uma reseta feita sem o maltitol. Ou seja, o maltitol é, entre os adossantes, o mais parecido à saccarose. Por isso eu não gosto de tirar ele dessas resetas. Por quê? Porque perdemos o gosto. Na verdade, além de perder o gosto, verão que um sorvete dessa categoria, dessa família, feito sem o maltitol, terá um picco de doce de sabor que imediatamente acaba. Quando o maltitol, em vez, dá essa linearidade, no? Em sabor e em dulce. Agora, o maltitol é usado, usaremos ele, não, repito, calculando ao contrário, mas de uma forma fixa. Quanto? Dependendo do sorvete, entre 130 e 150 g por chilo. Nesse caso, que estamos fazendo um chocolate, então temos um pouco de amargo, também da fibra, eu colocarei 150 g de maltitol. Vamos ver, não é açúcar, não é lactose, gordura, nada de tudo isso. Aos adossantes colocaremos na coluna dos solidos diferentes. Então, 150 g de maltitol, poder adossarmos 70% do peso deles. 150 multiplicado, esquerda e direita, um 70%, me dará 105 pontos. Poder anti-congelarci, 150, ou seja, igual ao peso. Ok? Opa! Fez um pequeno erro, a ghi é 150, a ghi é 105, e a ghi é 150. Ok? E aí? E aí? E aí? E aí?